O Lague é a famosa loja África, que eles chamam chineses. Eu duvido muito. Bom dia. O senhor por acaso ouviu aqui o Nelson e o Manoar e o Nuno Manoar? É que eles foram passear à Serra da Freita e não me convidaram. Não sei. Não viu? É que eles costumam parar aqui. Não. Eles são dois irmãos. Tem cara de malucos. Não sei. Está bom, obrigado senhor. Está bem, está bem. Diga. Ali tem café. Ah é? Está bom, obrigado senhor amigo. Obrigado. Ai o caralho. Ai o caralho. Ai o estúbido mano. Foda-se. Bom dia. Bom dia. Peço desculpa. O senhor por acaso viu aqui o MTVL? Não. Se o senhor por acaso viu aqui o MTVL? Não. É um rapaz de mota preta? Não. Não viu? É que ele ficou de fazer o vídeo de 10 perguntas e 10 respostas e ele só fez 5. Não sei. Está bom amigo. Muito obrigado. Sim. Bom dia amigo. Deixa eu ver se... Desculpa por lá. O senhor por acaso viu passar aqui o Red Devil? O quê? O Red Devil. É um senhor que deu uma mota vermelha? Não. Porque houve um carro que não fez... Vai aqui à junta que é... A junta aqui em frente ele vai... Porque houve um carro que o Mercedes não fez pisca. E ele anda à procura do carro. Foi. Está bom amigo. Está bom amigo. Obrigado sim. Desculpa. Está bom. Está bom. Obrigado sim. Oh Red. Então o amigo não fez pisca cara. Está mesmo a levantar pá. Não sei. Boa tarde. Boa tarde amigo. Peço desculpa. Eu ando à procura do KTM 125 do Claranjinha. O KTM 125 do Claranjinha. É que ele foi ao concerto do Brian Adams e ele esqueceu de gravar uma música. Não ouviu? Para quê? Ele costuma parar aqui às vezes. Não sei. Não sabe se ele está para ali? Não sei. Está bom. Obrigada mesmo assim. Obrigado. Coneção de bom dia. O maldito. E se eu for ali à esquadra a perguntar? Não vài. Está bem? Parece o Duarte quando posso. olá maldinha está a ver de caralho o que é este? bom dia amigo peço desculpa, estou aqui um bocado perdido diga uma coisa, o senhor para casa não viu o Ghost Rider? o Ghost Rider? o Volkswagen? não, não é Volkswagen, Ghost Rider não percebo Ghost Rider, ele costumou filmar aqui na Expo ah não ele tem uma corrente ao vescoço e tem os punhos a arder é chato não, é tipo uma estacada de tatuagens o senhor para casa não viu? não está bom amigo, obrigado, desculpe lá o que vai ver? hahaha 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 ai o caralho vamos ver com o tipo, olhar para mim bom dia peço desculpa a senhora por acaso viu passar aqui o Master o Master o 6680 6680 a moto dele tem uma caveira atrás e ela veio o Master ele tem uma QA uma 125 super light a moto dele atrás tem um stop não viu passar ele por aqui não é que eu queria falar com ele não vi tá bom obrigado sim obrigado parece que ninguém viu os gajos meu onde é que esses gajos estão ai este aqui o VTU bom dia amigo desculpe lá consegue-me ajudar consegue-me ajudar se consegue-me ajudar eu estou um bocado perdido eu estou um bocado perdido o senhor por acaso viu o VTU passar o VTU o mota verde o rapaz de mota verde é que ele veio da Suíça ontem e eu combinei com ele aqui poça não vi passar aqui nenhum rapaz de mota verde foda-me diga tá bom obrigado sim bom dia foda-me ai o caralho o que estava ali a polícia velho deixa eu ver se falta alguém vai faltar mais monta não é mas eu plantei alguns no guardanapo se por acaso faltar 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 mais alguém é capaz de faltar mas se por acaso faltar mais alguém eu vou fazer a parte 3 o que é que vocês acham? ai o caralho Strider Master VTube está tudo pois é maldo olha espero que vocês tenham gostado desta parte do vídeo da segunda parte é pá acho que não foi nada especial mas dá para rir um bocadinho não é? e mostrar também aquilo que aquilo que eu sou eu sou um gajo vocês não me conhecem mesmo pessoalmente pá mas eu sou um gajo muito gozão eu gosto de gozar muito com as pessoas eu estava a pensar seriamente em fazer stand-up comedy experimentar é pá porque é tipo é a pessoa que eu sou meu percebem? desligar a moto é a pessoa que eu sou pá sou um gajo assim um gajo divertido os meus amigos que me conhecem pessoalmente pá sabem que eu sou assim mas sou um gajo gozão é pá quando vou para algum sítio é só para a chofre é só é pá é assim maldinha eu não vos chatei mais espero que vocês tenham gostado do vídeo agradecer mais uma vez aos 1520 inscritos um muito obrigado mesmo aqui mesmo do coração espero que vocês fiquem no próximo vídeo é que não sei se vai sair a parte 3 mas se sair ainda bem é porque está a correr bem e é pá o próximo vídeo vai ser um bocadinho diferente tá bem amigos? muito obrigado obrigado aí pelo vosso like nos vídeos pelas vossas partilhas um grande abraço do Ruben FC6 de Portugal em breve vou trocar de moto muito para breve só estou à espera de vender a minha mal não vendo a minha pá máximo dos máximos uma semana, duas já tenho outra moto está bem amigos? muito obrigado pelo apoio no canal um grande abraço fui! oe quero chega ee hora lä ontem o ee então Obrigado.